Bom, o que é isso aqui? Está ligado o que é isso aqui? É um artigo científico, certo? Esse artigo científico, se a gente olhar aqui embaixo, olha o ano de publicação dele. 74. Então, é uma publicação, volume 22, de 5 de maio de 1974. Neste dia, a comunidade científica olhou para esse negócio e o mundo balançou. Tipo, o eixo da Terra andou uns 5 graus para algum lado, porque esse artigo mudou a história da humanidade. Está ligado? Ele endereçou problemas que hoje viabilizou o sistema produtivo comprar e vender numa escala planetária. Isso mudou o jeito da gente consumir. Sacou? Só que é interessante você olhar aqui que o cara apresenta os problemas. Então, no artigo científico, qual que é o jeitão do artigo científico, geralmente? A introdução apresenta o problema de pesquisa. Depois, o desenvolvimento apresenta uma revisão bibliográfica e apresenta a solução. Ou o estudo, etc. E depois você tem uma conclusão, uma validação daquilo que foi proposto. Neste caso, esse artigo apresentava uma solução que endereçava um problema. Então, repara que ele não tem nem muito revisão bibliográfica aqui. Está ali na introdução. Então, a introdução dele para a gente é reveladora. Quem que propôs esse artigo aqui? Dois membros do I3E, o Sr. Seth e o Sr. Khan. O Seth e o Khan, eu gosto de falar isso toda vez. Porque eu falo isso desde quando não era modinha falar isso. Eu falo isso desde que eu comecei a dar aula em 19... 2016. A galera olhava assim e falava... Repara uma coisa aqui. Está vendo os caras que escreveram o artigo? Esse paper foi aprovado, data de comunicação, blá, 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 blá. Sem uma apresentação oral. Certo? O manuscrito foi recebido em 5 de novembro de 1973. Por uma revista. O I3E... O revista é assim. Você publica e as pessoas leem, né? A pesquisa... Olha aqui. Olha aqui. Essa informação aqui é muito importante. A pesquisa reportada nesse paper foi suportada, em parte, por... Advanced Research Project Agency of Department of Defense Under Contract. Basicamente, essa pesquisa foi financiada, vamos dizer assim, entre aspas, pelo Ministério da Defesa dos Estados Unidos. Não é a agência vinculada à DARPA, né? Que é a agência. Então, esse artigo foi financiado com dinheiro público ou privado? O dinheiro público. Oi? Dinheiro público, né? Pois bem, é aí que mora a diferença de pesquisa de base e pesquisa aplicada. Hoje em dia, nós estamos falando de computação de borda, microserviços, gente vendendo solução. Mas, sem isso aqui, como é que você vai pegar dinheiro privado para investir numa coisa de base que, basicamente, só está melhorando fundamentalmente uma coisa? Sacou? Então, a invenção da internet é graças aos impostos dos cidadãos americanos, beleza? Bom, e aqui ele apresenta o contexto daquele ambiente. Gente, então, lembra, agora o cara vai explicar uma coisa com a cabeça lá de 1970, 71, 72, 73, sapou? Ó, nos últimos anos, um esforço foi feito para a implementação das redes de pacote. Olha que interessante. Lá em 1970, a pesquisa estava em desenvolver uma tecnologia super nova que era a rede de comutação de pacote. Que hoje, basicamente, é a base. Antes da rede de comutação de pacote, o que que tinha? A rede de circuito, né? Você criava circuitos, telefonia, alocava capacidade e transmitia. A ideia de fracionar a informação em forma digital e mandar os pedaços dela era uma coisa super nova naquele momento. E hoje, o 5G, ele é inteiramente roda em cima de rede de pacote. Então, o que a gente faz hoje de ligação e tal, ou seja, o sistema de telefonia atual que a gente está usando nos nossos celulares, ele funciona sobre rede de pacote. Beleza? Então, naquele momento, isso era uma novidade, né? E para endereçar isso, ou seja, bom, já que as redes de pacote estão surgindo, elas surgiram por quê? Porque a ideia de compartilhar o recurso de computador vinha crescendo. Ou seja, nessa época, a gente tinha mainframes, que eram computadores com poder de processamento infinitamente menor do que o meu celular. E gigantescos. Qual que era a ideia? Bom, não dava para todo mundo ter um no bolso, mainframe no bolso. Então, eu precisava compartilhar a capacidade computacional que tinha ali em rede, né? Isso existe até hoje, né? Cloud computing é isso, basicamente, em escala. Então, ele fala aqui, ó, uma rede de comunicação em pacotes inclui um mecanismo de transporte para entregar dados entre computadores e terminais. Sacou? No caso aqui, os computadores eram nos mainframes. Então, a rede de pacote que vinha aí, ela vinha atendendo a demanda de interligar computadores. Aí surgiu o quê? Começava a surgir o que a gente chama de rede de computador, certo? E o que é o terminal aí? Olha, por que ele está falando aí? Entre computers and computers and terminals. Era o Bash, mano! Era o Bash e já estava ali, pai! Ele já estava ali, cara! Ele existia antes da internet, cara! Não era o Bash, no caso, né? Mas era o Shell, né? Eu estou falando... Um Shell, já tinha um Shell no Unix rodando ali, cara. E a galera interagia escrevendo no terminal. Usar o computador era escrever no Shell, certo? O SH. Ah, eu não lembro qual que era o da época do Unix, né? Nós estamos falando de computadores com Unix aqui, certo? Entende a relevância do WSL agora? Então, assim, a ideia de você... Como que funcionava? Você tinha um mainframe e você tinha um monitor com um tecladinho que você abria uma instância na utilização do mainframe. E aquilo ali era um terminal. Você dava os comandinhos e, em alguns casos, você tinha que executar o protocolo de transmissão. Então, você mandava as mensagens, você implementava o protocolo, né? Beleza? Então, ele fala assim, ó. Para fazer os dados ter significado, computadores e terminais compartilham um protocolo comum. O que é esse protocolo comum? Olha que graciosidade. Ele está explicando o que é um protocolo ali nesse artigo. Está vendo? Entre parênteses. Quer dizer, não é uma ideia plenamente estabelecida, a ideia de um protocolo de 1973. Ele vem lá e isso é um conjunto de convenções acordadas entre ambos, certo? Vários protocolos têm sido desenvolvidos para esse propósito. Ou seja, para resolver o problema da comunicação entre o terminal e o computador, um monte de protocolos surgindo. Entretanto, esses protocolos têm endereçado apenas problemas da comunicação na mesma rede. sacou? Então, todos os protocolos ali, eles tratavam como se fossem ali redes isoladas, ou seja, entre o terminal e o mainframe. Nesse ponto, a rede serial física era suficiente. Eu só precisava de alguma coisa sobre a rede serial para eu conseguir interagir com o meu computador. E aí eu pegava a informação dele aqui e mandava a informaçãozinha para ele aqui. Pegava a informaçãozinha dele aqui. Só que a ideia de interligar computadores grandões não estava bem clara ali ainda. Sacou? Ou seja, o computador era simplesmente um artefato de utilização local nesse momento. Sacou? Então, neste paper, nós apresentamos um protocolo projetado com a filosofia de suportar aqui. Aqui me queda, mano. Olha a palavra que o cara usa, velho. Olha, essa frase aqui é, porra, é massa demais. Lá em 1970, a ideia do cara, a ideia central do protocolo do cara era o quê? Compartilhar recurso. Tá ligado? Que existe em diferentes redes de pacotes. Ou seja, era a ideia de, ah, eu tenho uma rede de camada 2 aqui, eu tenho uma camada 2 aqui. Eu vou usar uma tecnologia que compartilha isso. Mas ele nem sabia que existia o IP. E ele nem sabia o que eu estou falando de L2 e L3 aqui. Isso aqui estava na cena aqui agora. Mas com o objetivo de quê? Compartilhar recursos do computador. Ou seja, o objetivo do TCP era rodar no computador. Não era rodar na infraestrutura. Era fazer os computadores compartilharem recursos. Beleza? Então, no centro da internet, nós temos a ideia de compartilhar recursos. Que era uma ideia totalmente diferente da rede utilizada na indústria. A rede para usar a indústria é simplesmente uma rede local para simplesmente fazer dois positivos interoperarem e acabou. Só que hoje, a necessidade de compartilhar recursos, ela vem de forma vertical em todas as relações do ser humano. Sacou? Desde a concepção física de você compartilhar uma mesma máquina, o mesmo substrato físico de processamento, até você compartilhar a sua própria vida em rede social, por exemplo. Você compartilhar ideias e tal. E isso cria a concepção hoje desse mercado. Hoje, a gente vive nesses planos. Esses metaversos, talvez, que vão chamar assim, né? A galera está lá. E hoje tem gente ganhando dinheiro para caramba publicando receita de emagrecer. E criando toda uma rede de gente que quer seguir e aprender esse negócio. Temos uma profissão chamada influencer. Olha que doideira. Esse cara deveria voltar aqui e acender uma vela para esses caras aqui. O problema é que eles nem sabem que esses caras existem. Entendeu? É massa. Então, hoje, a internet permite isso. Você compartilha o que você quiser em uma escala global, mano. Isso foi disruptivo, né? E olha que interessante. No artigo da I3E, lembrando que quem lê o artigo da I3E não é nenhum juvenil. Não é gente juvenil que lê esses artigos. É pesquisador, né? Depois de uma breve introdução de protocolos de interconexão, nós descrevemos a função do gateway. Então, aqui, ele começava a falar da ideia do gateway. Lembra que eu vou falando do gateway aqui? Eu fui falando, ó, nesse contexto é isso, nesse contexto é aquilo lá. Então, a ideia do gateway aqui é uma interface entre redes. Está vendo aqui? Como a gente falou ali, ó. Quando a gente considera todos os detalhes de um protocolo, incluindo endereçamento, o Modbus tinha endereçamento? Tinha. Eu falei, o Modbus é lá, né, uns 10 anos antes. O Modbus inteiro operava? Não. O Modbus endereçava de forma linear. Então, endereçamento, formatação. Olha ali no quadro. Bufferização. Acabei de explicar para vocês o intervalo que ele ia ali nas palavrinhas para guardar aquilo na memória. Sequenciamento. Controle de fluxo, né? Requisição-resposta. Vou mandar no algoritmo. Controle de erro. Tudo isso aqui são coisas que a gente estuda em comunicação de dados. Certo? E isso são coisas do contexto de comunicação local. Mas ele não tinha como falar, ó, isso são características da rede LAN, da rede comandadores. Ele estava simplesmente explicando. Não tinha essa ideia ainda, né? Com um... Aqui, ó. Aqui é outra parte muito importante, ó. Com um... A descrição da comunicação, o quê? Inter-process. O mecanismo de comunicação inter-process. Ou seja, o que é isso? É você permitir a comunicação entre as... Os programas em execução. Como não tinha como falar que isso aí era transporte, Aqui está a ideia do transporte. Está entendendo? É aqui que mora o coração da ideia do transporte. Só na introdução do artigo dá para entender. É você interligar programas. Ou seja, Eu quero compartilhar recursos de uma determinada máquina grandona que está lá, Fazendo um programa que está executado lá, Falar com um programa que está executando em outra máquina em outro lugar. Não da máquina com o terminal, Mas da máquina com uma outra máquina em outro lugar. Pode crer? Aqui, ó. Tá, pode ser resolvido pelo... Considerando que a rede de pacote pode resolver problemas específicos relacionados à transmissão de pacotes, Ou seja, Nesse contexto aqui, O que a gente pode trocar entre networks, Packed suite e network? Quem entrou no lugar desse lugar aí foi o IP. Aqui ele não tinha o IP ainda. Ele tinha uma... Existiam várias redes de computação de pacote. Certo? Cada uma resolvendo problemas complexos do seu métier. Só que esses problemas... Tem que ser... Ele traz essa perspectiva da interconexão dessas redes. Pode crer? Ou seja, Um protocolo que viabilizasse a comunicação integrada, né? Então, isso acabou não sendo resolvido pelo TCP. Isso foi resolvido pelo IP. O IP que criou essa agregação. Mas o problema está posto aí. Não foi o TCP que resolveu. Mas ele está colocando a necessidade. Então, Basicamente, Aqui a gente tinha o problema estabelecido De diferentes redes se interconectarem. Você conseguir conectar uma rede De uma determinada tecnologia de pacote com outra, né? Aí ele está falando, ó, Uma rede típica de computação de pacote É composta por um conjunto de recursos Recursos de computadores chamados hosts. Hosts é o quê, então? É o elemento usuário da rede de computação de pacotes. É aquele que se comunica. É o elemento final. Sacou? A gente hoje chama ele também de endpoint. Ok? É onde estão, de fato, os computadores. São os computadores. Ou seja, Um conjunto de um ou mais Aqui, ó. Então, eu tenho os hosts, beleza? Uma rede de pacote. Quais são as características da rede de pacote? Os recursos computacionais nos hosts E um conjunto de um ou mais Comutadores de pacotes Chamados Chamados comutadores de pacotes E uma coleção de mídias de comunicação Interconexão de pacotes De pacotes Então, basicamente Aqui ele está separando a Infraestrutura de comunicação Pode crer? Que aqui ele chamava por Comutador de pacote De fato, o que integrava os hosts Então, a ideia dessa rede de computação de pacote É host rodando em computador Integrado por uma infraestrutura De Switch de pacote Comutadores de pacotes Pode crer? Antes, eram os comutadores de circuito Que chaveavam o circuito Tanto que Se você lembrar Os filmes antigos americanos Que quando o cara fazia uma ligação Ele ligava para um lugar Que uma pessoa ia lá E fechava um circuito para ele Tá ligado? Então, as máquinas evoluíram Para fechar o circuito E a ideia aqui era ter Switch no sentido de pacote Ou seja, o switch que vai definir Para onde o pacote vai Nessa interligação Por isso que eu divido o curso aqui Nessas duas partes Na parte host to host Que é a parte que a gente vai entrar agora Depois a gente entra na parte de infraestrutura Que viabiliza a comunicação entre grupos Beleza? Acabou, né? Não Tá no tempo Ah, vai lá Falou Eu vou passar no registro Até mais Bom Eu queria só passar essa introdução aqui A ideia do Gator Então aqui ele começa a desmiuçar O que seria isso? Um processo X falando com um processo Y Tá vendo aqui? Por meio de diferentes redes E essas redes aqui Seria na perspectiva da telecomunicação Redes de pacotes Que não se conversavam Então a ideia é que esse programa Não mandasse um pacote para cá E ele ter alguma garantia Que vai chegar aqui, né? Ele começa a definir isso Então Entre essas redes Ele surge A ideia do Gator Então O TCP tem Gateway? Não Esse problema do Gateway Não foi resolvido no TCP Né? Mas tá aí o programa posto E aí aqui Ele define o formato do pacote, né? Local header Source Esse Arquivo fala do TCP Na verdade ele fala De uma coisa chamada A protocol for A part Ele chamava Tem algum lugar aqui Que ele vai batizar Não, mas não é o TCP Ele chama Quer ver? Transporte Transporte T Control Não, é TCP Onde que ele define TCP? Cara Acho que eu tô com muito zoom A primeira definição O que é? O que é? Sinistro Pô, mano Cadê? Não é possível Que não tá Descrição Lógico que tá TSP 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 Aqui, ó Com o host Nós assumimos A existência Of a Programa Não era um protocol Era o programa Para controlar A transmissão É um algoritmo Sacou? Mas TCP É um algoritmo É um algoritmo Sim Mas entendeu? A concepção da Ele não Ele chamou Na prática Hoje ainda É Tudo Na prática É É protocol Hoje é protocol Mas é um programa Que tá rodando É um algoritmo É um conjunto De regras Da máquina de estado Do TCP É de fato É um algoritmo Virou um protocolo Exatamente Isso aí E aqui, ó Ele tá Tá vendo? A ideia do gateway Ele colocou os problemas Da integração De uma rede de pacotes Até agora Ele não falou nada Ele só tá colocando o problema Tá vendo? Continua Na verdade Não é bem depois Tava junto ali Só juntaram eles Porque o IP Ele já vinha sendo desenvolvido E o IP sim É Vamos dizer Solução Para Comutação de pacotes Exatamente Exatamente Ele tá falando Comutação de pacotes Mas o objetivo dele É falar sobre Ele tá apresentando O problema Ele tá falando Ó, eu tenho Aqui, ó Aqui ele tá dizendo Ó, eu tenho que falar Fazer esse programa Falar com isso aqui Passando por diversas redes Por meio de tradutores Que é o problema Da rede Comutação de pacotes Essa rede Ele vai apresentar Ele tá dizendo assim Ó, o formato possível Aqui, ó O header local Source Destination Sequência number Byte count Flags E o texto Que o dado aqui De fato Tá vendo? Então ele chama isso aqui Ele simplesmente jogou Uma possibilidade de Rede de pacote Mas ele tá apresentando A ideia de integrar Uma rede de pacote Entendeu? Eu preciso Ligar dois programas Por várias redes de pacotes Até então As redes de pacotes Funcionavam dentro Do seu domínio fechado Entendeu? E aí Aqui A ideia do gate Tá ali Do host Também Tá vendo? E isso Casou muito bem Com Depois Eu não tenho Um artigo específico Do TCP Porque ele veio Da DARPA Foi uma invenção militar Que foi evoluindo Então você tem Vários artigos ali Mas o TCP sim Dá pra ver O TCP também Veio desse grupo Mas Aí ele começa a falar De fato Do TCP Aqui E é uma comunicação A nível de Processo Não no sentido Processo industrial Mas nível de programa E execução E é aí que mora A ideia da camada De transporte Interconectar Programas Ok? Então Ele supõe aqui Uma comunicação Full duplex Usando Um conjunto Sem limite De mensagem Tararararararararararar Aqui ó Um fluxo contínuo De dados Pode ser representado Por uma quantidade Infinita De tamanho Mensagem De mensagens Né? Então Com o host Nós assumimos A existência De um Transmission Control Program, que vai manipular a transmissão e aceitar as mensagens entre os processos que a servem. O TCP Oi? É, o programa TCP é servido por um ou mais redes de pacotes conectadas ao host com onde o TCP reside. Certo? Então, o TCP não está na rede de pacote, ele está interligado, ele está na periferia da rede, ele está nas extremidades, ele está ligado ali naquela rede. Pode crer? E aí eles já não... Você fala assim... One or more package switches conectados. Não sei, mas ele pressupõe que... Entre os dois processos tem um ou mais redes de pacotes, diferentes. Mas assim, falando assim, eles imaginavam realmente, ele teria só um cabo. Não, não é um cabo. Ele está dizendo justamente isso aí. Ele está falando assim, ó, eu quero interconectar computadores que estão distantes entre si por diferentes redes de pacotes. Então, como eu faço eles se conectarem de forma não acoplada à rede de pacotes, de forma independente? Entendeu? Então, é aí que mora a preocupação com o transporte da informação. Entendeu? Bom, vamos só terminar essa partezinha aqui que ele define o protocolo, né? Então, o processo que quer se comunicar ele basicamente apresenta a mensagem. O que é a mensagem aqui? Seria o conjunto de bytes que ele quer transmitir, certo? A informação que está ali. Ele chama de mensagem. Basicamente, por exemplo, qual que é a mensagem ali? A mensagem ali é AD, CD, U12, 34. Isso tem algum valor no protocolo que está usando ali. tem algum significado, né? Então, o processo ele apresenta essa mensagem para o programa para a transmissão. E o TCP faz o trabalho de entregar a mensagem encaminhada no destino do processo apropriado. Ou seja, o programa vai a localizar e entregar no lugar correto. Sacou? Nós permitimos que o TCP quebre a mensagem em segmentos aqui, ó. Por quê? O destino pode restringir a quantidade de dados que chega. Porque cada rede de pacote poderia ter um diferente tamanho de pacote que passa ali. Então, eles permitiram dividir a mensagem em segmentos. Por isso que quando a gente vai olhar a camada de transporte, a gente fala que ali tem segmentos. Porque na origem, a ideia é que essa tecnologia passasse por diferentes redes de pacote com diferentes capacidades de pacote para transmitir e aí você diminuir ao mínimo daquela rede. porque as redes locais podem limitar a unidade máxima de transmissão ou porque o TCP pode precisar compartilhar esses recursos entre muitos processos concorrentemente. Nós limitamos o tamanho do segmento a um número integral de 8 bits. o byte. A unifundidade pode ajudar a simplificar as necessidades de soft no host, na máquina host com diferentes palavras, ou seja, ele está tratando aqui, eu vou dividir isso aqui no mínimo de 8 bits porque eu posso ter uma máquina rodando palavras de 16, de 8, 32, né? E isso pode estar associado a informação baseada em texto, ou seja, se ele dividiu em bytes significava que ele poderia associar isso a texto, e isso é uma característica da internet. Tudo que é transmitido na internet acima da camada do transporte geralmente é tratado como texto, como código ASCII, porque é mais fácil de fazer troubleshoot. Então, olha como isso faz um aponte para o Modbus, né? Falou, bem. Valeu. A multiplexação e a demultiplexação dos segmentos entre os processos entre os processos é uma tarefa fundamental do TCP. O que quer dizer isso? O TCP era um programa que vai rodar lá no mainframe que ele vai receber uma informação de um programa que está processando e ele vai fazer o trabalho de enviar. Como ele é um só e ele vai atender diversos programas, ele tem que pegar as informações, multiplexar elas transmitindo e quando elas voltarem a resposta eu tenho que desmultiplexar e entregar para a aplicação correta. Deu para entender? A ideia de multiplexação e demultiplexação da informação aqui são os programas gerando mensagens que vão ser divididas em pedaços e aí eu não posso misturar. Eu não posso entregar um pedaço de um segmento de um programa no outro programa do meu computador. Tem que entregar no outro programa certo. porque eu tenho mais de um usuário usando o terminal e eu tenho mais e aí eu já tinha multitask ali, né? Beleza? Aí, outra característica do TCP, a multiplexação e demultiplexação de aplicações para os programas utilizarem. Então, dá para ver que era uma perspectiva assim, aplicação no computador requisitando serviço para um programa que fazia o trabalho de transmitir. Beleza? Na transmissão, na recepção, ele tem que... Tá, beleza. Bom, nosso tempo aqui está acabando. Então, depois que ele caracteriza ali a ideia, ele vem aqui e define um formato de endereço. qual é o formato de endereço que ele define? Então, eu preciso dar um endereço para a minha aplicação, né? Então, a seleção de formato de endereço é um problema entre redes, por quê? A rede local endereça os TCPs, pode variar substancialmente em formato e tamanho, ou seja, o jeito que eu endereço o programa, né? Então, uma forma... Aqui ele está falando da necessidade de ter uma forma uniforme de endereço TCP, de espaço de endereço TCP entendido por cada gateway. Quem entrou como gateway na história aí? Os roteadores IP. Os roteadores IP são os gateways, sacou? E eles transmitem de forma agnóstica o pacote TCP nessa história. Mas aqui não tinha ainda o IP, então ele falou, ele chama aí de gateway, que é o nosso roteador IP aqui hoje, né? Problemas similares são... Contado com o tratamento do endereçamento do processo. Então, o endereçamento do processo mais genericamente chamado de port addressing, ou seja, o nome do endereço do processo era porta. Nós introduzimos a noção de porta na ordem para permitir um processo distinguir entre múltiplos fluxos de mensagem. Então, porta era basicamente onde uma aplicação depositava uma sequência de bits ou bytes que era a mensagem dela e o programa coletava aquilo ali e entregava. E quando ela teria que devolver, ela devolvia naquela porta. Então, a porta era basicamente como uma abstração de endereço entre a aplicação local que quer transmitir a mensagem e o TCP que disponibiliza aquele canal, aquele endereço como um endereço daquela aplicação na máquina. Eu fiz essa pergunta várias vezes para a gente não só a gente que me recebeu. Os processos dentro da máquina, eles também conversam com o porto? Depende. Isso depende. Eles conversam entre a país. O que conversa é o porto? Depende. essa pergunta que você está fazendo ela não se responde diretamente aqui. Quando você tem um sistema operacional as aplicações elas se conversam por meio de compartilhar. Uma das formas que a gente viu lá em arquitetura era compartilhar endereço de memória. se eu escrever em uma posição de memória você for lá e ler a gente compartilha a gente comunica. Não é? É uma forma muito doida. Não, é doida. É baixo nível. É, né? Não, é com o advento do sistema operacional o sistema operacional ele gerencia isso e ele disponibiliza uma função chamada de intercomunicação chamada system call. Então eu faço uma chamada de sistema que eventualmente pode entregar uma informação para uma aplicação se ela suportar determinada função vamos dizer assim. Então uma das formas de você fazer isso é você fazer chamadas remotas de sistemas ou criar estruturas no sistema operacional que direcione essas chamadas de sistemas para a aplicação correta. Então eu faço uma chamada de sistema que essa chamada de sistema direciona aquela mensagem via sistema operacional para outra aplicação. Só que um jeito muito mais prático de fazer isso é usando a pilha TCPIP quando as aplicações interagem por meio de portas essas portas TCP ou DP sobre uma interface lógica do sistema chamado loopback. Então o sistema cria uma interface IP fake chamada loopback onde todos os programas criam conexões TCP entre si loopback é um loop não sai da máquina a ideia de não sair da máquina é uma interface que não sai da máquina loopback está contida nela mesma hoje sim é muito mais prático você fazer isso porque quando você vai portar você tem uma aplicação que você está desenvolvendo aqui você faz uma aplicação para ficar rodando dentro da máquina não fala uma situação que você fala que é assim hoje não a automação ela sai da máquina não tem uma não é por exemplo processar a matrícula de estudante está tudo instalado na máquina não nem isso hoje mais porque hoje o banco de dados roda em uma máquina o servidor roda em outra então tudo hoje roda via TCP IP então quando você programa nativamente em TCP IP você já garante a portabilidade da tua aplicação entendeu melhor beleza espero que você não pergunte de novo porque você vem explicando talvez eu não venha respondendo espero que eu tenha respondido agora beleza beleza a abstração de porta sendo definido o que é isso basicamente é uma estrutura de dados representada na memória que serve para um programa pegar a informação do outro é basicamente uma troca por variável de contexto do sistema entendeu então na prática o TCP vai ser uma espécie de um driver sacou que vai rodar ali vai pegar a informação do coisa e vai jogar em outro lugar beleza aí aqui ele já define o endereço vai ser do host gateway que aqui agora a gente sabe que esse aqui é o computador e esse aqui é o roteador certo então uma rede de computação de pacotes ele vai ter o gateway que vão ser os roteadores essa ideia de integração de redes que foi resolvida pelo IP a gente vai ver quando a gente começar a falar de IP a gente vai entrar nessa seara aqui né mas o TCP não roda no gateway roda no host certo então a escolha ó aí aqui é engraçado como é que ele vai definir o endereço da rede a escolha de uma rede com identificação de 8 bits permite 256 redes esse número é suficiente esse número deve ser suficiente e para as aplicações vamos separar um número aqui que permite 65.536 com endereço TCP rodando no host ou seja ele pensou 65 aplicações agora para a rede a concepção de rede da época é como se fosse 256 endereços entre redes no máximo entendeu o que não vingou né obviamente não vingou é então ele então como se a gente identificasse o dispositivo com ele falou é 256 vai ser um número tá vendo a escala porra 65 mil no programa ele pensou grande porque se pensava em pouca quantidade de redes porque você tinha poucas máquinas mas esse TCP Identify aqui continua até hoje 16 bits e aí que veio porque o cara quis entendeu ele achou bom beleza aqui ele começa a falar a gente pode entrar nesse detalhe aqui que a gente tá estudando TCP em baixíssimo nível aqui no contexto histórico aí os slides ficam mais rápidos né depois na próxima aula a gente continua daqui de segmento de pacote beleza beleza